Nossa, o aluno ali! Bora lá, papai! Bora, papai! Cês estão! Cês estão, levando! Cês estão, levando! Cês estão, levando! Cês estão, levando! Tá longe! Pegou ele? Pegou, não! Pelo jeito não dava pra pegar, não! Aqui o atleta convidado aqui mostrando que não tem bicicleta, Mala! É perna! É perna! Força qualquer pronta! Obrigada, chega! Tem ali! Tem ali? Ten ali? Tem ali! Toc, boi! Como vie, que trotzdem... папaibãa! O que é isso?